Pessoal, viemos aqui na JBS Seara, onde estão construindo a maior fábrica de embutidos e de salsichas do mundo. A seguir as imagens. Pessoal, maior fábrica de embutidos do mundo aqui em Rolândia. Obras nessa segunda-feira. Hoje é dia 2 de março. Estamos filmando aqui da BR. Rolândia. 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 Pessoal, estamos encerrando por aqui esse vídeo, espero que gostem, se gostarem por favor comentem, deem um like, compartilhem, inscrevam-se no canal, estamos sempre em busca de novos vídeos interessantes para vocês.